Deixe, 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 deixe eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Deixe, 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 deixe eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar 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 Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos pro meio da rua apreciar a demolição Que tristeza que nós sentia Cada tauba que caía doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da carração Mas arranja outro lugar Só se conformemos Quando Jota falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim Saudosa maloca Saudosa maloca Maloca querida Dizido onde nós passemos Dizido onde nós passemos Dias feliz de nossa vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto